Eu sei que você fala por aí que não O jureque de pedra no seu coração Com mais da madrugada eu rei me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua direção O nosso combinado era não ligar Mas já se tem com falta Da cama amarrotada Das roupas pela sala O jureque de amor no ar O jureque de amor no ar O rio da madrugada E o rio que tava errado A desesperada Tô louca pra me encontrar O meu filho me procurar O meu filho me procurar O meu filho me procurar Saiu Saiu o calabreso na frente Já saiu o calabreso na frente Chama a alta Calabreso na frente Calabreso bateu bonito Vai calabreso 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 Aqui ó Aqui agora nós temos drone E nós temos internet aqui no ambiente Tá pagando no pix É de cara não dá ponto senão É de cara só vem pra matar a batalha Leve o cijão Alguém Na frente Agora nós temos A Bala Tem rapap Tem rapap Tem rapap Tem rapap Tem rapap Tem rapap Verifica Verifica Eu quero agradecer primeiramente a Deus, seguramente a minha família, terceiramente a Daniel, que me deu a oportunidade mais uma vez de montar no cavalo. Mas também a corrida foi brigada, o cavalo dele saiu no boxe na frente. Aí eu fui só batendo, tocando, Deus acompanhou, o cavalo passou na frente e ganhou na chegada. Graças a Deus. Meus amigos, aqui com a equipe campeã do desafio do Big Big contra o Calabresa, está aqui Luquinhas Baixinho, Pelô, Vic que foi o Jock, Peu, que estava aqui nesses cuidados todos, Peu. Como foi o dia a dia, Peu? Foi uma corrida dura, né, que nós não conhecemos o cavalo dos caras, né, velho? Difícil, né, Peu? Foi uma corrida muito difícil, né, para nós, né, velho? O cavalo deles era muito falorossivo. Aí Deus abençoou nós, né, foi uma corrida muito difícil, mas estamos aí, né? A verdade que eles vêm para roubar e foram roubados, né? Vitória é linda, não foi, Peu? Calma, calma, calma. Lembrou aquela corrida do macaco e do grafim, né? Olha o irmão, olha o irmão. Aqui o parceiro Daniel também, que estava pegado, Daniel, esse tempo todo. Graças a Deus, deu tudo certo. Deu um abençoado, né? Tudo certo aí na paz de Deus. Luquinhas Baixinho, aqui o público feminino também presente na cocheira. O maior patrão. Família toda do Big Big. Família toda, gente. Outro fã. Show, gente, está aqui o time todo então reunido na cocheira do Big Big, ganhador do desafio contra o cavalo Calabreso. E Daniel, com mais uma vitória aqui no Prado, Juca Rosa, Pelô. Nossa amiga Silene, né? Na torcida. Silene, é Silene. E nosso público feminino. Vem do Arnaldão. Do Arnaldão, Silene. Gostou da corrida, Silene? Gostei. Comemorou muito, né? Comemorou, gostei. Foi bom demais. É isso aí. Minha amiga, só o do Arnaldão, nós que chegou já terminamos a corrida. Parabéns, gente. Valeu. Obrigado. Show, até aqui então. Valeu, gente. Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado, raparigueiro. A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor. Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado, raparigueiro. A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor. Onde eu passo é a sede, noite e dia, no meio da punar e já doutorzinho estourou. Vou tá arrumado só com as top do lado, sou meu pósinha famada, onde eu chego tem alô. O alô pra mim, chegou o doutorzinho. O alô pra mim, chegou o doutorzinho. O alô pra mim, chegou o doutorzinho. Sou conhecido como raparigueiro. O alô pra mim, olha lá, chegou o doutorzinho. O alô pra mim, chegou o doutorzinho. O alô pra mim, chegou o doutorzinho. Sou conhecido como raparigueiro. Onde eu passo é às sete, um noite e dia E no meio da putaria, doutorzinho estourou Ando arrumado só com as top do lado Sobrevozinha famada, onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como rapariguê Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como rapariguê Foi um CD posto do menino mal criado O F.O. Cantor e meu farró de pole pole Eita comigo é o Google Aspazinho O Léo Felipe, mais FM de São Luís Chama!